Na na na... Noza, noza Assim não se me mata Ai, eu sou de pego Ai, ai, eu sou de pego Felicia, Felicia Assim não se me mata Ai, eu sou de pego Ai, ai, eu sou de pego Sobre o mar divisó Divisó uma cumbia amar E ao sonar de tambores Sobre o água girava As parejas de estrelas Sobre estrelas llevaban Carrucel de colores Parecia a cumbia amar Parecia a cumbia amar Parecia a cumbia amar Parecia a cumbia amar Amparito 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 Alô, 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 alô 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 Alô, alô, alô